Oi pessoal, tudo bom? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai fazer exercícios com o pincel, tá? Eu vou dar algumas dicas que eu acho que podem ser bastante úteis pra vocês. Então, como que a gente segura o pincel, como que faz a pincelada, que isso tudo faz bastante diferença na hora que você tá desenvolvendo, a hora que você tá se desenvolvendo, né, treinando a pintura, faz diferença, sim, você ter algumas técnicas de utilização do pincel, tá bom? Então, olha só, vamos supor, tem aqui uma linha, tá? Eu quero dar uma pincelada aqui na lateral dessa linha, acompanhando a linha. Então, vamos pegar aqui tinta, né? Façam esse exercício milhares de vezes. E olha só, como que eu faço? Eu uso toda a pressão que eu tenho aqui no pincel, tá bom? Qual? Esse é o certo. Como que é que as pessoas normalmente... fazem? Eu tenho aqui uma mesma linha traçada. A pessoa vem e vai fazendo assim, quer ver? Ó, faz assim, ela faz assim, faz assim. E ó, e ela vai tentando acertar milimetricamente a linha. Tá certo? Nada feito. Isso aqui não é legal. Treina, você vem e ó, puxa de uma vez. Puxa de uma vez. Tá bom? Essa aqui é, parece brincadeira, mas não é. É o nosso desafio de hoje. Fazer pinceladas usando todo o pincel, tá bom? Mais uma. Vamos lá. Vamos pegar uma forma, sei lá, assim. Assim, tá? A gente vai pegar o mesmo pigmento, mesma cor, vermelho. Vermelho aparece bastante. E ó, e o que que eu vou fazer? Ó, 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 ó. Tá vendo? Eu tô usando todo o pincel. Ó, ó, ó. Tá? Essa que é. Aí, óbvio, depois você acerta o detalhe. Mas ó aqui, ó. Tudo. Diferente de você vir aqui e ficar tentando acertar. Né? Não. É, ó. Ó. É o gesto, ele é... Completo. Com o pincel. Tá bom? Isso aqui, pessoal. Vocês estão olhando eu fazer? Parece uma coisa assim, mas... É uma dica. Parece muito simples. Realmente é. Porém, é muito importante, tá? Então, ó. Vamos lá. É lá. É? Se eu quiser fazer... Vamos fazer inverso agora. Ó. Ladinho de fora aqui. Tá? Olha só. Tá? Ok? Eu posso vir aqui depois. Né? Acertar. Dei aqui uma... Uma... Rateada mais... Ok também. Eu tô numa posição ruim, né? Ó. Tá bom? Isso é super importante. Porque vai dar pra você... Ó. Ó. Tá vendo? Tô usando a extensão. Tô controlando o pincel. Determinados estilos de pintura, eles vão... É... Exigir que você tenha esse tipo de técnica. Olha só. Eu seguro o pincel. Assim. Eu não seguro o pincel assim. Como se ele fosse... Um lápis. Né? Ó. Aqui não... Não... Não fica uma coisa... Não dá muito certo. Agora. A gente pega o pincel. Ó. Ok? Outra coisa. Eu chego aqui. Uso o pincel na sua extensão, ó. Pressiono. Outra coisa. Tá vendo? Até por uma questão de você conseguir fazer os lavados ficarem... Sem aquelas super manchinhas, né? Do quando você pinta... Tic, 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 tic. Que eu chamo... Né? Eu falo assim. Olha só. Vamos lá. Vamos lá, ó. Mesma coisa aqui na horizontal, ó. Vamos? Ó. Peguei... E... Puxei. Certo? Hum? Tá? O diferente... Deu ficar aqui, ó. Mas aqui, ó. Aqui dá certo. Você vai numa só. Eu nem consigo mostrar pra vocês... O jeito que não é legal. Mas eu tenho que conseguir, pessoal. Pera lá. Vamos lá. Fazer aqui, ó. O que que é, ó? É assim. Quando a pessoa vai... E vai tentando... Ó. Fazer... A linha... De pouquinho em pouquinho. Né? Querendo... Seguir... Na perfeição. Não é legal. Tá? Legal você soltar a sua mão. Seja ele... Seja ele... Assim... Tá? Seja ele... Assim... Ó. O que eu... Gostaria muito... É que vocês fizessem... Esses exercícios... Esses exercícios. Tá bom? Pega... E lógico, cada um vai sair de um jeito. Olha só. Pega a forma... E... Vai brincando. Tá? Detalhe... Só no fim. Isso aqui ajuda... Muito... Ordenação do pincel... Né? Ó. Tá? Ajuda você a soltar a sua mão... Aqui no... Na hora de dar um detalhe... Ok. Mas... De um modo geral... Melhor assim... Do que ficar... Costurando... Tá? Na pintura. Tá bom, pessoal? Isso aqui, olha... São dicas... Dicas pra você soltar... Dicas pra você... É... Entender que existem formas de você segurar... O pincel, né? De... De jeitos diferentes... Que às vezes pode... Ser melhor pra um... Pior pro outro... Enfim... É... O que eu... Tô querendo passar aqui pra vocês... É a questão de que assim... Você tá com o pincel na mão... Você não tá com o lápis... Tá? Determinados tipos de pintura... De paisagens, né? De... De... Modelos que você vai fazer... Sei lá... Seja uma foto... Seja uma flor... Quem vai pintar mais molhado sobre molhado... Você precisa ter essa leveza... Essa soltura... Essa desenvoltura... Com o pincel na mão... Isso não quer dizer... Que eu não possa pegar... Um pincel... Por exemplo... Que nem esse aqui... Né? Fininho... Isso não quer dizer... Que eu não possa pegar ele... Vir aqui... Né? E fazer detalhezinho... Sei lá... Lá... Os galhinhos... Ou qualquer outra coisa... Bem delicadinho... Isso não quer dizer... Que eu não posso pegar... E vir aqui... Né? Contornar... Com esse pincel... Eu posso... Tá? Mas... É legal... Você ter... Essa... Desenvoltura com ele... Tá bom? Não é... Deixar de fazer... Porque não consegue... Num treino... É deixar de fazer... Porque... Aquele trabalho... Não tem... Esse requisito... Olha só... Tá? É isso... Quero que vocês... Saibam... Tudo que a gente tem como opção... Pra poder desenvolver... Né? Um trabalho legal... Tá bom? Ó... Daí... Você vai poder... Realmente... Ter... O gestual... E você pode sim... Preencher... Ó... Eu por vezes... Viro ele... Ok... Você vai vendo... Como que é melhor... Na sua mão... Tá? Mas... Por favor... Façam bastante... Exercício... Disso aqui... Usa o pincel inteiro... Subiu... Tá? Ó... Bastante... Isso é importante... Ó só... Tá bom? Tá? Então... Eu... Eu sugiro que vocês treinem... Com vários tamanhos... Né? De pincel... Eu aqui usei os redondos... Vocês podem usar... Fazer esse treino... Né? Com os pincéis chatos também... Porque... É a mesma coisa... A prática é a mesma... Ó... Mesma coisa... Aqui ó... A gente começa... E vai... Só que assim... O pincel chato... Ele já tem... Em si... Né? Essa... Esse formato aí... Que você pode... Até intuir melhor... Na hora que for acompanhar... Alguma linha... Ou alguma coisa assim... Ó... Tá vendo? Porque ele já... Já tem... Sim, né? A lateralzinha dele já é... Ó... Tá certo? Então... Treinem com vários tipos de pincel... Tá? Usando toda a extensão da cerda... E... É... Façam... Com que a sua mão fique... Bem levinha aí... Pra poder... Fazer vários trabalhos... E fazer... Enfim... O que você quiser... Né? Porque essa que é a ideia... Você tem várias técnicas... Mas a sua criatividade... É igual um trabalho lindo... Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Se vocês gostaram... Deixa seu like... É muito importante pra mim... Tá bom? Clica no sininho... Se quiser ser notificado dos próximos vídeos... E se você ainda não se inscreveu... Se inscreve no meu canal... Toda terça e quinta... A gente coloca... É... Vídeo novo pra vocês... Tá bom? Super obrigada... Comentários... Deixem na página... Dúvidas também... Que eu vou ter o maior prazer de responder... Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!